Música Sei que Jesus voltará, mas não me pergunte quando será Eu só sei dizer, que quando isso acontecer, eu irei sim para o céu O céu, o céu de luz, nova Jerusalém Encontrar-me com o rei, eu vou, vou adorar Aquele que deu em mim, a eterna salvação O céu, o céu de luz, nova Jerusalém Encontrar-me com o rei, eu vou, vou adorar Aquele que deu em mim, a eterna salvação Valeu Campinas! Música Sei que esse dia será no último de grande alegria Pois os que se entregam a Jesus de corpo e alma irão subir Para a glória eterna O céu, o céu de luz, nova Jerusalém Encontrar-me com o rei, eu vou, vou adorar Aquele que deu em mim, a eterna salvação Enquanto ele não voltar, eu vou viver mais e mais Como quem espera o Salvador Que virá, se virá E me levará, e te levará para o céu O céu, o céu de luz, nova Jerusalém Encontrar-me com o rei, eu vou, vou adorar Aquele que deu em mim, a eterna salvação O céu, o céu de luz, nova Jerusalém Encontrar-me com o rei, eu vou, vou adorar Aquele que deu em mim, a eterna salvação O céu, o céu de luz Aquele que deu em mim, a eterna salvação É o céu, o céu de luz É o céu, o céu de luz Vou, vou adorar Vou, vou adorar Céu! 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 Céu!